E aí galerinha, tranquilidade? Bom, eu tô aqui pra dar umas dicas pra vocês de como jogar de Alistar Eu vou começar pelas runas, então vamos lá Bom, pra começar As runas de Alistar é bem básica e não muda muito Como mudou essa parte da runa Você começa com o de Aftershock Aqui você pega o Demolir, que é o de pegar a torre De dar mais dano em torre Aqui você pega o Bunny Blade E aqui você pega o Revitalizer Porque ele é muito roubado por causa da passiva dele Que quando fica low ele cura muito Tipo, na lane phase ajuda muito E aqui na segunda árvore Você vai na Inspiração, que é o que mais usa Não tem muito por que mudar Eu gosto muito de usar o Flash X-Tack Porque a interação do Flash X-Tack com Alistar é muito forte, na minha opinião Porque ele consegue fazer várias investidas surpresas Que o inimigo não sabe de onde vem Aqui eu pego o Minion Dematerializer Porque você puxa muita lane com isso Usando na catapulta E quando você tem um post da lane de Alistar é muito bom E pra você sair pra... etc Isso eu vou falar depois Mas aqui o Minion Dematerializer é muito bom E aqui na terceira, que é a nova Eu usaria a de CDR Essa de CDR E aqui vai depender de contra quem você está, sabe? Tipo, se você está contra uma bot lane Que tem mais dano AP Eu iria, tipo assim Tipo, não dois AP Tipo, dois... Só se você estiver contra dois Mage Mas eu acho muito difícil Algum vai ser AD Então eu iria assim porque ela precisa de arma ainda assim Mas se você estiver contra um bot lane que é AD E o time dos caras estão muito AD Eu iria assim, normal Com full armor Que é o mais padrão dele Às vezes o... O de vida, de dar vida por nível É muito baseado em gosto Mas o padrão é o de armor E assim fica rolando de Alistar, ok? Bom, eu vou falar pra vocês agora Alguns counters que tem do Alistar E que a matchup é bem difícil pra vocês Começando pela Morgana Se a Morgana souber realmente jogar bem Tipo, manejar bem essa matchup contra Alistar Vai ser bem complicado pra você Que é o Alistar Fazer alguma coisa nessa matchup Porque pelo fato dela ter o Black Shield Isso atrapalha muito o seu combo Mas tem um... Não um counter Mas tem um... Uma coisinha que dá pra fazer Tipo, alguns Morganas não fazem isso hoje em dia Mas já estão começando a pegar Que é quando você está contra a Morgana de Alistar Você consegue upar o W três vezes A partir do momento que você upar o W do Alistar três vezes E a Morgana não tiver upando o Black Shield Tiver upando o Q Você vai cancelar o Black Shield dela com o seu W E quando você der o Q pra combar O Black Shield dela não vai ter mais E você vai conseguir combar, entendeu? Mas tipo, isso é um pouco mais de game assim no bot Porque se a Morgana upar o Shield Você não vai conseguir fazer isso Mas tipo, não tem problema você upar o W nessa matchup Porque tipo, não vai fazer diferença pra você, entendeu? É muito melhor pra você do que pra ela upar o Shield E na lane, é óbvio, o level 1 você não consegue fazer nada Porque ela é ranged, você tem que esperar muito o level 3 E tipo, o seu Power Spike nessa lane é o level 5 Que é quando você tem três levels no W Que você consegue combar o AD Carry Porque ela não consegue usar o Black Shield De menos que você consiga, você vai cancelar com o W E consiga combar com o Q Agora, outro counter aí do Alistar Que é bem forte na minha opinião E não só na minha, mas é um counter bem forte É o... tem o tanquente Porque a partir do momento que você comba Ele... ele come o aliado E você volta tomando muito dano dele Então é um matchup que se o TK souber jogar bem Tipo, não jogar bem, mas se souber jogar Tipo, o joguinho vai... ele vai conseguir ganhar essa matchup bem tranquilo Então é um counter bem chato pra Alistar E contra essa matchup eu não vejo muita saída Só se tipo, você jogar mais com o Jungle Porque se você jogar 2v2 você não vai... não vai conseguir ganhar Bom, eu vou falar de outro que eu não... eu acho um pouquinho chato essa matchup Eu não... eu não acho que é um counter É uma matchup que é complicada ainda assim Que é contra Brown Que é uma matchup que você não consegue combar Se você combar você vai voltar tomando muito dano Porque a partir do momento que você comba o AD Carry Dos caras, eu uso o Brown Normalmente quando você compra o AD Carry Porque o AD Carry deles que é o mais normal O mais normal, o mais... que vai acontecer mais vezes O Brown vai usar o W, o E Que é o Shield pra tankar o dano do seu AD Carry E quando ele tankar o dano eles vão voltar batendo em você No Alistar no caso E você vai tomar muito dano na volta Então é um counterzinho bem chato É um... level 6 também é... é um... Se ele jogar bem Tipo, vem a oportunidade de ultar no seu combo Também complica muito pra você Se o Brown jogar bem no caso Então é um counterzinho que eu acho chato de jogar contra Que é o... o Brown Mas nada como ajuda de terceiros Como o jungle, etc Que você pode... jogar... tipo... Ficar um pouquinho melhor nessa matchup Mas... ainda assim é um pouquinho complicado Bom, agora eu vou falar um... Três... tipo, três champions que você... Se você jogar contra vai ser uma lane tranquila Vai ser uma lane que você vai conseguir fazer muita coisa Uma lane que você vai conseguir puxar e etc Quando você tá contra... exemplo, o Rakan Que é o caso Você tá contra o Rakan É bem forte contra ele Porque você cancela o W dele com a animação do seu W Você... A partir do que ele dá o W Você também tem um Q pra cancelar Ou você pode combar o Rakan O Rakan é um champion bem vulnerável Que se você combar Se o DK der follow-up Ele vai tomar muito dano Ou até pode morrer Então é um matchup que você vai ficar bem tranquilo Que você não vai ser tão puxado Contra as outras counters matchups que eu falei Quando você tá contra mage Qual mage? É... Karma, Zyra, Nami Exemplo Karma, Zyra e Nami São suportes que são bem squishes Que tem pouca vida e pouco... Resistência Então... A partir do que você... Tipo, no começo vai ser um pouco complicado Até o 3 Você vai ter que aceitar muito Porque eles são mages Então eles vão abusar muito até o 3 Mas a partir do que você pega o 3 A matchup vira muito pra você Porque a partir do que você pega o 3 Você tem as 3 skills Então você consegue combar Com o seu E E stunar o mage Porque o mage Como eu falei É bem vulnerável Então é uma matchup Que a partir do 3 É totalmente sua Agora eu vou ensinar Pra vocês Alguns combos Que você pode fazer Quando está E já adiantando Tipo, eu vou ensinar Alguns combos Vários técnicos Que você pode usar Mas... Isso fica muito a seu critério Como que você vai usar Porque tem... É muito de oportunidade Tipo, essas técnicas Que eu vou mostrar pra vocês Eu vou dar algumas dicas Em que momento Vocês podem usar Mas... É uma coisa Mais de percepção Mais feeling Digamos assim Da pessoa Mas eu vou tentar Tipo, ensinar um pouquinho Pra vocês Como que vocês podem fazer isso Tem a padrão Que é que você chega Dando QW Sem seu E Que você só quer Estunar o inimigo Não quer, tipo Dar o chase E tem essa também Que é tipo Já dando E Chegando dando E Aí você dá chase No inimigo E dá o segundo stun E também tem Essa aqui Um pouquinho mais difícil Que é quando você Vê uma oportunidade Que tem muita gente junta Tem muita gente junta E você quer Combar todos juntos Então você dá o W E flash Q Em todos, entendeu? É um pouquinho difícil Mas... Vou mostrar de novo Que você começa Dando W E você dá flash Tipo, em cima do W Dando Q Ó, vou mostrar de novo W, flash Entendeu? Flash Q No caso Vou botar o Minion Um pouquinho mais Aqui, ó Que é você dar W No Minion Flash Q Que você comba Tipo, atrás Você faz esse combo Tipo, muito tranquilo E aonde você quer Porque a partir do momento Que você dá o W Aqui Você pode usar aqui Você pode usar aqui Você pode usar em qualquer lugar Entendeu? Tipo, você escolhe Onde você quer combar Ó, viu? Então é um combo Que fica muito na sua Tipo, na sua No seu gosto Onde você quer usar Porque é um combo Muito fácil Digamos assim Porque você só dá W Flash Q Não é nada difícil E você escolhe muito Onde você quer Tem várias oportunidades Como essa Que é tipo assim Tem um herói na frente Mas você sabe que tipo Tem três atrás juntos E você não quer vir E você não quer vir Nesse da frente Mas pra vir nos de trás Você não consegue Dar flash Como que é aquele flash Como normal Então você dá Tipo, você pega um Como eu posso dizer Um pezinho No da frente Pra ir nos de trás Entendeu? Esse é um combo bem forte É um combo que vocês podem usar Bom, agora eu vou pro combo Padrão Não como padrão O combo padrão Com flash Que é o combo Normal que eu mostrei Pra vocês Esse aqui Só que dando flash Combo Que é tipo Você vê uma oportunidade Que tá muito longe Mas você quer Dar flash combo Porque você acha Que eles vão sair Então é bem simples Você vai dar flash Q, W, E Pra você também Trocar a passiva Do seu E Quando você tiver no combo Então como é que é Eu vou dar flash Q, W, E Entendeu? Eu fiz devagar Pra vocês verem Como é que é Mas eu vou fazer Um pouquinho mais rápido Agora Você dá Flash Q, W, E Entendeu? É bem tranquilo Bem simples Não tem nada De difícil Nesse combo É só Flash Q, W, E Você também Se você quiser Treinar nesse modo É bem mais fácil Pra você pegar o jeito Flash Q, W, E Normal E é isso Bom, é isso então Espero que vocês Tenham gostado de dicas E combos De alistar Durante esse vídeo Qualquer coisa Que vocês quiserem De dica Ou sugestões Pra mim Pode deixar no comentário No Youtube E é isso Espero que vocês usem Muito o que eu ensinei E até a próxima Tchau 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 Tchau